Música Alô galera da TV Morada chegando por aqui mais uma vez sempre, você já sabe enquanto o mercado segunda-feira comigo aqui às 18h, sexta-feira às 23h e na terça tem o Arena News às 16h, na quinta o Arena CP na Portrona, vou pedir para o Herão Ativo colocar as imagens aí do Arena CP na Portrona na tela e às 16h30 também ou atrás dos bretes, essa é a programação aí do Grupo Arena, trazendo essas interatividades com a TV Morada do Sol 43.1, mais de 500 cidades nos recebem, nos acompanha aí aqui em Rio Preto com a nossa programação segunda, sexta, terça e quinta e pela Band domingo às 10h da manhã. Hoje você confere Cunha, Peão Valente, teve lá Guilherme Benuto, aliás Guilherme Benuto é a capa da revista do mês de setembro, pode pôr aí, é um ativo na tela, olha cá o trefeira aí, 16 anos, esse mês de setembro, trazendo o Guilherme Benuto, mas Cunha teve Guilherme Benuto também, teve Bruna Viola, Luan Pereira e o menino arrojado, André Moraes, filho do tricampeão mundial, Adreno Moraes, campeão em toro, o André Moraes também esteve na grade da festa do Peão de Cunha de 12 a 15 de setembro. Parabéns ao prefeito Zé Eder e parabéns Antônio Carlos e toda a comissão organizadora, a grande festa de Cunha, Rodentouros, provas cronometradas, estive lá e você confere a partir de agora aqui pela TV Morada, lembrando hein, a Band não é Band de Ribeirão Preto, é Band Prudente, nós não entramos em Ribeirão nem Araraquara, essa região de Ribeirão Preto e Araraquara é a Band Clube de Ribeirão, nós estamos pela Band Prudente, que é a região que atinge aí 297 cidades, que é Ribeirão, aliás, que é Bauru, Marília, Rio Preto, Araraquara, Satuba, Olímpia, essa região de Assis, Orinhos e a Band Prudente. Todos os domingos aqui para a região nossa de Rio Preto tem Band, tem hora na aberta às 10 da manhã. Vamos conferir então Cunha, Peão, Valente 2024, na tela. Ó, recebendo aqui pela Band, esse cara já esteve comigo no Arena Anísio ao vivo, terça-feira, e você pela Band, nós estamos no Vale do Paraíba, próximo a Paraty, Rio de Janeiro. Pedro Emílio, locutor referência nas principais arenas. Cunha, Peão, Valente, já é uma realidade no Vale do Paraíba, parabéns sempre ao prefeito Zé Heder e à comissão organizadora. Ô Pedro, você está andando mais do que notícia ruim, meu irmão, como é que você está? Bom te ver, boa noite. Boa noite, Carlinho, muito te ver também, é sempre um privilégio poder falar com você, falando aí com todos os nossos telespectadores da Band, muito obrigado por estarem aqui nessa festa, que é uma festa, uma das maiores festas aqui do Vale, eu que estou vindo aqui pela primeira vez e completamente encantado com toda essa estrutura, e é sempre muito importante a gente ter a presença da mídia, a gente ter a presença de pessoas iguais a você, que mostra o que acontece aqui para todo o Brasil. Você pela TV Morada do Sol e você pela Band, estamos no Vale do Paraíba, Cunha. Ô Pedro, como é que você está, cara? Foi um ano bom para o rodeio brasileiro, para você também foi um ano bacana? Tem sido um ano muito abençoado, Carlinho, eu não posso reclamar de nada, eu só tenho que agradecer a Deus, porque tudo aquilo que lá atrás eu pedia está acontecendo, então assim, eu preciso agradecer muito a Deus, a todos os amigos que acreditaram e que acreditam no meu trabalho, a minha equipe de trabalho também, o Janderson, que é o meu sonoplasta, o Cadorna, que trabalha na assessoria, porque sem eles também, dificilmente eu conseguiria entregar um bom trabalho. E claro, as comissões que acreditam na gente, então esse ano tem sido aí um ano, tem sido um divisor de águas, vamos assim dizer, graças a Deus, conhecendo outros estados, outras cidades e podendo levar o meu trabalho, levar aquilo que eu faço com muito amor. Bom, para contratar o Pedro Emílio, qual é o contato, Pedro? Ó, pode acessar aí o nosso Instagram, né? Acompanha a nossa rede social, arroba locutor Pedro Emílio e tem também o nosso WhatsApp, 34 9 98 20 48 13. Vai ser um prazer estar aí na tua cidade. Meus amigos, estamos na cidade de Cunha, Cunha, Rodei Valente, Vale do Paraíba, você pela Band Paulista e você pela Morada, a mídia do Rodei aqui, a Country Fever, a revista oficial do Barreiros por 14 anos, Antônio Carlos Taturana, meu parceiro, meu irmão, cara que é uma referência nas principais provas do Brasil cronometradas. Antônio Carlos da ACF, toda a estrutura montada aqui, rapaz, parabéns pela estrutura, gostei, bacana a estética aqui, praça de alimentação. Vamos chamar o drone então? Vamos colocar na tela o nosso drone, imagem do Ciro? Pode colocar na tela o nosso drone mostrando toda essa estrutura que é desse cara aqui. Ô Tatu, bom te ver, cara, você está em todas, hein? Que bom te ver, você é carregar a única mídia impressa do Rodei Brasileiro, 16 anos agora em setembro, você é meu parceiro, que bom te ver, boa noite. Carlinho, boa noite a você, obrigado, satisfação receber aqui na cidade de Cunha, você, a Juju e toda a equipe. E Carlinho, a satisfação está aqui no Peão Valente, na cidade de Cunha, com certeza. Estou sabendo que já desceu o morro, já desceu a serra lá, foi pra Paraty. Estou sabendo que ele foi pra Paraty lá, salgar lá e comer um camarão. E Carlinho, a satisfação é imensa, cara, estar aqui, voltando na cidade de Cunha, quem me trouxe aqui pela primeira vez foi o Antônio Carlos, tá? Ele que vem incentivando, investindo no nosso trabalho, é um grande amigo, é um grande parceiro, é um grande profissional, entendeu? E Carlinho, queria dar os parabéns a você, em especial esse cara, porque sou taturana, tá onde está hoje, devo muito a Deus, a Country Fever e a esse rapaz aí, Antônio Carlos da CF do Brasil. Mas você é um cara, que eu já falei pra você, Antônio Carlos, a humildade e a simplicidade desse cara fez com que ele está vencendo na vida, porque ele é um puta de um profissional, não só como narrar o Rodei, mas ele é muito de propriedades, cara, ele narra o laço, ele narra o tambor, ele narra o Rodei, então você está em Barretes, se fala que é filho do Amor Câmara, é filho do Amor Câmara, mas você é uma referência, você é uma referência que levanta a bandeira nossa do Rodei, tá tu? Carlinho, não rapaz, a gente está aí, a gente está pra somar sempre, nunca pra dividir, eu tenho certeza Carlinho que pessoas como você, como a CF, como toda a equipe que trabalha com a gente aqui, o Rodei precisa de mais Carlinhos Pinheiro, o Rodei precisa de mais Antônio Carlos, ele que vem numa parceria muito grande junto a PBR, aqui no nosso Brasil, na América do Sul, a única empresa que é vinculado a PBR, que leva nome mundialmente, é a CF do Brasil, Antônio Carlos, porque hoje é PBR, a CF Tour, Carlinhos. E essa marca aqui na camisa, vai sair daí ou não? Rapaz, a Country Fever é vitalício, vitalício da Turana. Só falta o Antônio Carlos colocar na dele também, né? Opa, como é que fala, num futuro próximo, viu, Carlinhos, se Deus quiser. Eu já sabia do seu nome já, Antônio, que bacana, uma honra, você, a maior abrangência do seu nome aberto, pela Band, você está em dois canais abertos, pela Country Fever, 16 anos, parabéns, olha a estrutura, o Taturano, e vocês de casa, que estão nos acompanhando, que esse cara trouxe aqui para o Vale do Paraíba, que bom, que legal, boa noite. Boa noite, Carlinhos, boa noite a todos aí da Country Fever, né? E é uma honra recebê-los aqui, mas por mais um ano. E é isso, recebi a missão de modernizar, né, essa festa de novo, e assim o fiz, juntamente, né, com as empresas parceiras aí, a IP Produções, a Cia de Rodeio Sá, né, que é a vencedora do certame aí, que me contratou, e para dar essa cara nova, né, essa... É bonito, é bonito. É, porque o rodeio, enfim, não é só aqui dentro da arena, né, a pessoa tem que se sentir bem, né, uma arquibancada confortável, uma praça de alimentação bonita, bem decorada, um camarote, né, onde as pessoas sintam o conforto, né? O asa falava, o rodeio prega, mas do que indústria automobilística, Antônio Carlos. Sim, e é, e é, e tem que ser. Bacana, Antônio Carlos da CF, Taturana, lucro de provas cronometradas e multipropriedades aqui nas arenas do Brasil. E eu volto já para o maior abrangécio, Luciano Alberto, pela Band, o Aranaberta, aqui do Vale do Paraíba, aqui em Cunha, volto já. Estamos na final de Cunha, São Paulo, Navarro! Fiz de semana do consumidor, a Nenquim Cam em supermercados. Costela Bovina Ripa Quilo, 15,60. Costela Bovina Nenguinho Quilo, 16,80. Filé de peito de frango congelado, pacote Quilo, 16,98. Refrigerante Guaraná Antártica Lata, 350 ml, 2,39. Cerveja Antártica Lata, 350 ml, com 18 unidades, 50,98. Neste PEC a unidade sai só 2,84. Beba com moderação. Clube do japonês sim, economize muito com o app. Tem gosto de saúde, tem gosto de um bom dia, tem gosto de cuidado, tem gosto de família, tem gosto de pureza e de qualidade também. E virá a água que faz bem. Faz bem como um sorriso, faz bem como amizade, faz bem como tudo que traz felicidade. Tem gosto de pureza e de qualidade também. E virá a água que faz bem. Olá, eu estou aqui no centro de distribuição da Casa dos Construtores. Uma estrutura com mais de 12.500 metros quadrados. Uma variedade incrível, com as melhores marcas e condições na hora da compra. É o maior estoque de porcelanatos da região. E uma frota própria, que garante a sua entrega sem custo, num raio de 150 quilômetros. É produto de qualidade disponível chegando rapidinho. Casa dos Construtores. O melhor da nossa casa é você. A CIDADE NO BRASIL A Lavateria também trabalha com serviços especiais para barbearias, salões de cabelos e híbridos, químicas de estéticas e bronzeamento, higienizando toalhas e lençóis. Realiza mais que uma limpeza. Cuide da sua roupa com o carinho que ela merece. Faça um orçamento. Lavateria Brasilusa. Avenida Brasilusa 932 no Parque Estoril, em São José do Rio Preto. Bem-vindo à NR Iluminação. Ilumine cada momento em casa com nossas peças exclusivas para ambientes residenciais. Do aconchego da sala à serenidade do quarto, criamos atmosferas únicas para você. Potencialize seu negócio com a iluminação certa. Da recepção ao escritório, transformamos espaços comerciais, agregando elegância e eficiência. Com um grande estoque para garantir a entrega rápida e proteção dos seus produtos. Visite-nos também no Outlet NR Iluminação, em Rio Preto. Ilumine sua vida com estilo e economia. Ô Marquito, aqui também no Vale do Paraíba. Esse cara é da velha guarda do cavalo, cara. O cavalo emprega mais do que a indústria do carro, né Marquito? Vamos falar das provas cronometradas. Aliás, prova não. São três tambores aqui em Cunha, no Vale do Paraíba. Estamos aqui próximo de São José dos Campos, Taubaté, Paraty, Rio de Janeiro. Bom Marquito, como é que é? Tudo bem? Como é que está sendo a prova dos três tambores aqui em Cunha? Como é que está? Tudo bem? Boa noite. A prova o Antônio Carlos começou com ela há três anos. Aí o ano passado ele começou um campeonato mineiro que se estendeu até aqui. O campeonato dele está bombando cada vez mais competidoras, tudo de nível alto. Está ficando muito legal. Legal. Como é que está a Bequembe? Você já foi credenciado, mas você é um cara direto ou indiretamente focado ao cavalo, né Marquito? É, só focado ao cavalo, né? Só trabalho com cavalo a vida toda. Quanto tempo já com o cavalo, Marquito? Trinta e dois anos. Caramba. Trinta e dois anos de cavalo. Quantos eventos aí focados a provas cronometradas pelo Brasil, Marquito? Outro dia a Taturana fez uma estatística, mais de mil. Mais de mil? Mais de mil. Você está em Rio Preto? Estou em Rio Preto. Na Black River? Black River. Black River. Toca aqui, Marquito. Obrigado pelo carinho. Eu que agradeço. Está aqui o Marquito, o cara referência no cavalo no Brasil, em Cunha, Vale do Paraíba. Esse cara aqui, o Antônio Carlos, fez o camarim dos peões. É isso que nós temos que ter. Tem que ter ousadia, tem que ter coragem, tem que ser leão, tem que ser tubarão, andar com leões e nadar com tubarões. Olha essa frase que esse cara criou lá. Como é que você criou tudo isso aí? Carlinhos, isso é uma ideia, né? Todas as etapas da CF do Brasil, da PBR e a CF Tour, a gente tem para os competidores, para os profissionais do rodeio, né? Não só os competidores, mas como todos os profissionais, a imprensa do rodeio, é onde a gente recebe o mesmo tratamento que eu dou lá para os artistas do palco, eu dou para os artistas da arena aqui, né? E foi uma ideia assim, inspirada, algum tempo atrás já, ali uns dois anos atrás, e eu vim fazendo isso, prestigiando realmente. Camarim dos peões. Camarim dos competidores, dos peões, dos campeões. Vem cá, vamos lá. São frases que me inspiram, né? Eu sou fã do maior de todos. Ayrton Senna, não importa o que você seja, quem você seja, o que deseja na vida. A ousadia em ser diferente, reflete na personalidade, no seu caráter e naquilo que você é. E é assim que as pessoas lembrarão de você um dia. É uma das frases épicas, né? Do nosso maior ídolo. Tricampeão brasileiro, mundial. É referência até hoje, né? A gente vê pilotos inspirando. Bota a música do Senna aí. Bota aí, bota a música, pode falar. Que alegria, né? Aqueles domingos que a gente, né? Nossa, cara. Então, assim, aqui tem uma maravilhosa, também ficou um pouco embaixo. Que é daquele filme Troia. Você já assistiu o filme Troia, né? Quando o Heitor, né? Fala, né? Contarem, né? Vai lá, vai lá. Se um dia eu contar em minha história, diga que eu andei com gigantes, né? Homens se erguem e caem como trigo no inverno, mas seus nomes jamais perecerão. Que digam que eu vivi na época de Heitor, domador de cavalos. Que digam que eu vivi na época de Aquiles, né? Dos grandes, dos grandes, né? E essa daqui foi num momento de Monticião. Peguei uma fase lá. Tinha que montar uma festa e uma chuvarada não parava, não parava. E ninguém acreditava que ia sair festa. Todo mundo corando, corando, carreta atolada. Falaram, não vai ter festa. Eu tinha menos de uma semana pra montar uma festa gigante que nem é Monticião. E tinha muita gente torcendo contra. E eu num desabafo lá, saiu essa frase aqui, que é minha, né? Que é isso que nós temos que ser. Isso é bíblico. A gente tem que ter ousadia. Tem que ter coragem. Tem que ser leão. Tem que ser tubarão. A gente tem que andar com leões e nadar com tubarões. E não com bando de sardinha e hienas, né? Bando de hienas e sardinhas que vivem corando tudo que a gente faz. O Cirão quer mostrar aqui, ó. O Antônio, comenta aqui sobre o lanche, o salgadinho, como é que é isso? A gente tem um lanchinho, né? Um salgadinho, nada muito pesado, porque senão a pionzada... Mas eles já passaram pra cá, tinha mais coisa aqui, eles já devoraram, né? Então temos aqui um lanchinho bem leve, um salgadinho. E às vezes quando pega mais inverno ainda, Carlinho, a gente faz caldos. Teve em outros camarinhos e outras cidades aí na temporada mais de inverno. Que a gente tinha comidas típicas das cidades que a gente passava, né? Tinha canjiquinha, tinha caldinho de feijão, caldinho de mandioca. Tudo servindo pros competidores aqui. Ó, só pra cortar... Ó, vem cá, Marcinho Silveira. Você que é o fotógrafo, aliás, viu, Antônio Carlos? Ele já comeu. Vem cá, vem cá, Ciro Franco. Por favor, não é pra você falar. Ó, você sabe que lá em Guariba, próximo de Ribeirão Preto, não tem essas imagens? Ele roubou dois pedaços de pizza do camarim do Gran Benuto, que é a capa agora da revista Country Fever. Um abraço ao Marquinhos da VM de Sumaré. Ele colocou dentro da Country Fever e levou embora pra camarim pra comer na estrada. Eu aproveitei que o segurança não tava olhando, entrei no camarim, tava com fome. Peguei dois pedaços de pizza, meti no meio da revista, fui pra caminhão nerd. Quem flagrou? Você e Juju, né? Caiu na boca do povo. Tá aí, Marcinho! Aqui, Marcinho, você não vai precisar, não. Aqui eu faço questão que você... Então, Antônio Carlos, eu pedi pra você comer. Então vai na íntegra essa matéria pra Band. Pode comer, Marcinho Silveira. O Antônio Carlos diz pra você comer. Antônio Carlos, ele pode comer, Antônio Carlos? À vontade, todos vocês aí, ó. Então vai lá, Marcinho Silveira. O que você quer comer aqui? Ó, a gente não é pião, mas a gente é do meio. Então come, Marcinho Silveira. O Marcinho, Antônio Carlos, lá lá, pegou a bolinha de queijo. Come a bolinha de queijo. Então pode, pode, não, come, eu preciso mostrar pro pessoal da Band. E aí, parabéns, Antônio Carlos ou não? Fala pra Antônio Carlos, tá bom? Falei parabéns, muito obrigado, valeu. Tá aí, isso é a Band. Estamos no Vale do Paraíba, pela Morada e pela Band. Eu voto... Jack! Marcar Rodeio. A loja mais completa do mundo country e sertanejo. Lá você encontra tudo o que precisa. Camisa, calças, botas, chapéus, ponés, acessórios e muito mais. Tudo para garantir um look perfeito para o seu rodeio. Marcar Rodeio. Na rua 15 de novembro, 2618, Centro, São José do Rio Preto. Telefone 17 32 32 03 29. Ou WhatsApp 17 992 19 6855. 992 19 6855. Entrega para todo o Brasil. Marcar Rodeio. Pralana, chapéu de respeito. Bem-vindo a Renato Veículos, onde a paixão pelos automóveis se encontra com a excelência. Aqui não vendemos apenas carros. Oferecemos experiências de condução inigualáveis, impulsionadas pela mais recente tecnologia. Sinta a potência. Aprace o conforto. Cada carro é uma celebração da engenharia e design. Dos clássicos aos mais recentes lançamentos, nossa seleção atende a todos os gostos. Renato Veículos. O lugar onde você conduz seus sonhos para a realidade. Visite-nos hoje e descubra o carro perfeito para a sua jornada. Recebendo o Keller Vital pela Bande Paulista, a maior abrangência do Senão Aberto. Estamos no Vale do Paraíba. Esse cara também envolvido no Pião Valente, Cidade Cunha, pela Bande, pela TV Morada. Do Escalão Aberto, metade do Estado de São Paulo aí nos acompanhando. Keller, vamos falar do seu trabalho aqui na cidade de Cunha. Você também tendo essa responsa de administrar com o Antônio Carlos, prefeito Zé Eder, comissão organizadora. Fale um pouquinho do seu trabalho. Boa noite. Boa noite. O nosso trabalho praticamente, desde que a gente chegou em Cunha, primeiramente, é analisar que a cidade de Cunha é apaixonadíssima por Rodeio. Foi um dos convites que a gente teve de participar desse processo licitatório, de acompanhar esse trabalho e desempenhar essa festa maravilhosa que a gente conseguiu preparar para o pessoal. Os últimos dois dias têm sido só elogios, graças a Deus. E hoje a gente espera mais um dia de um recorde público. O tempo ajudou também. Graças a Deus. Graças a Deus. Zero chuva. Hoje também não tem previsão de chuva. Se Deus quiser, vai ser uma festa maravilhosa. Primeira vez em Cunha e você? Eu é a primeira vez em Cunha. Eu é a primeira vez em Cunha. Acompanharam o nosso trabalho já em outros locais, como Machado, Femagro, Alfenas. A gente já vem conversando nesse sentido. A comissão organizadora esteve lá acompanhando. E daí foi um convite para que a gente participasse aqui na região do Vale, para trazer um pouco do nosso trabalho para cá. Qual o contato, Instagram, contato comercial, para quem nos acompanha agora ou o prefeito possa entrar em contato com você? Quem quiser contactar a IP Produções, pode entrar em contato através do 35984053316. Alvaro Ariel, esse boiadeiro já teve nos estates, nos Estados Unidos? Você marca a pisa na buchada? Ah, se der brecha, pisa. Você marca a pisa na moeda? Pisa, pisa também? Pisa também. Esse cara tem um histórico bacana, positivo no rodeio brasileiro, esteve lá nos estates também. Você está hoje de uma festa que já é uma realidade, uma referência no Vale do Paraíba, em Cunha. Parabéns ao Antônio Carlos, comissão organizadora, Pião Valente, prefeito Zé Heder, Grupo Arena aqui, a Band, a Morada. Estamos a mais de 700 quilômetros de São José do Rio Preto. A Brec River Rio Pretense. Você já montou no Rio Preto o Rodeo Country Bus? Nunca montei, é um dos rodeios no Brasil que eu tenho vontade de montar. Você é convidado, então, em nome do Paulo Emílio, para 25, você está lá. Está combinado, então. É um dos rodeios que eu tenho uma grande vontade de montar lá. Um dos maiores rodeios do Brasil, referência em termos de rodeio, né? Até pelo tamanho que é Rio Preto, pelo tamanho que é a Cia Paulo Emílio. E é um dos rodeios que eu tenho muita vontade de ir. Camarim dos Peões, você acha que foi uma iniciativa bacana da comissão organizadora, do Antônio Carlos? Que isso, todos os rodeios do Antônio Carlos tem esse camarim aqui dos Peões. Eu acho que é um tratamento que a gente merece. Bota as imagens aí do Tino, mostrando. Bota as imagens da comida, é salgada, é lanche, é refrigerante, é água. Olha as imagens. Comissão organizadora de festa, você que ganhou a licitação. Faça isso, os Peões, que são um artista. Dá alimentação para os caras onde ele montar. Um lanchinho, um salgado, uma água, um refrigerante. Isso é bacana, né, cara? Com certeza, eu acho que é tratar profissional como profissional. Não pode comer muito, depois não consegue montar, né? Mas o lance que é dado aqui antes, a gente vem cá, come um pouquinho, conversa, se diverte. E depois o rodeio acaba, a gente volta aqui, tem mais lanche, tem mais resenha. E eu acho que é profissional sendo tratado como profissional, né? Toca aqui, rapaz. Falou bonito, Álvaro. Álvaro Ariel. Aê! Voltamos já no Vale do Paraíba, balançando o pé da Roselha. Eu volto já. Valeu, Álvaro. Valeu. Bom, você pode acompanhar aí, imagem do Ciro, Dona Izete Franco. Tá, Paréu, preparando a melhor pipoca do Vale do Paraíba. Você que está pela bande. Vai passar por Cunha, Paraty? Você tá lá na Praça da Matriz, aqui em Cunha, é isso? É, a gente tem um ponto que eu trabalho há 16, 17 anos mais ou menos, na Praça da Matriz, né? De Cunha. De Cunha. É, eu moro ali no centro mesmo, então a localidade pra mim é bom pra mim trabalhar ali. Ó, e vale a pena. Dá licença, Rafael. Dá licença, se não. Vamos ver. Meu Deus do céu. Gente, o nome não muda. A pipoca dele é a mesma coisa. Maravilhosa. Tá aí. Pipoca do Taparel no Vale do Paraíba, Cunha. Toca aqui, meu irmão. Que Deus continue te abençoando. Voltamos já, já. Com o Rodeio de Cunha, com a pipoca do Taparel, no Vale do Paraíba, pela Bande, eu volto já. Esses caras, velho. Esses caras aqui, ó. Peão, locutor, tropeiro. Mas eu falo aqui, o peão é o artista. O peão é o artista. O salva-vida de arena é o artista. E, com certeza, os animais sem comentário. Esses caras fazem um trabalho na arena que tem que ser muito valorizado pelo Rodeio Brasileiro, cara. Agora, olha as imagens desses caras. Pode colocar na tela novamente as imagens desses caras aí. Você é o? Pernalonga. Pernalonga. Você? Daniel. Você? Vini. Vini. Pernalonga, Daniel e Vini. O tripé de meia cancha do Rodeio Brasileiro. Cara, deixa eu ficar aqui no meio aqui. Como é que é pra vocês uma arena, primeiro, psicológico, físico, tem que estar bem, cara. É a oração, é Deus que prevalece dentro da arena. Ali o filho chora, mas não vê. Como é que é trabalhar dentro de uma arena de um animal, cara? De uma tonelada. Salvando o peão até da morte ali. Como é que é isso? Ah, é uma emoção muito grande. Nós ser contratado por uma das maiores equipes que fazem o Rodeio no Brasil e a CF do Brasil, junto com a PBR, é uma emoção muito grande. Nós dá a vida pelo peão mesmo. Nós fazemos o que possível pra dar tudo certo. Graças a Deus nós estamos sempre preparados. Ali nós procuramos ter um entrosamento bem, um olhando o outro, pra que tudo dê certo, entendeu? Pra proteger o peão, pra que o peão volte pra casa do mesmo jeito que ele chegou, entendeu? E aí, Vini, toca aqui, meu irmão. Vem aqui, Vini. Vem cá, Vini. Ô, Vini, você peça quantos quilos? Eu peço 72. Tem que ser magrinho, né? Ah, rapaz, é melhor, né, papo? Não tem que atropelar tudo? É, passa por cima. É, puxada, pega, moela. É, aí dá ruim. Como é que você começou na empreitada? Rapaz, eu comecei em 2015, através de um amigo, eu fazia faculdade, ele montava em boi. Legal. Aí fui com ele, gostei e fiquei. Bacana. Toca aqui. Daniel, Vini e Pernalonga. Parabéns pra vocês, que Deus. Vou tirar o chapéu pra vocês aqui, desses caras. Tira o chapéu pra esses caras. Tira o chapéu. Agora é o seguinte, meu amigo Ciro, nós estamos aqui na cidade de Cunha, a apresentadora do Juju tá sentadinha, tá cansada. Pode mostrar aqui aí. Pode mostrar, Juju. Olha aí, Ciro. Tá cansada. O que tá acontecendo com você, bebê? Tô cansada nada, gente. Tô trabalhando, porque quem não sabe, né, os bastidores, eu tô aqui fazendo store, marcando pessoal, pra registrar tudo por onde o Carlinhos Pinheiro passa. Comendou de salsicha, de pão, de queijo. Tá ali atrás das câmeras, é. Quem come mais, o Ciro ou o Marcinho? Marcinho Silveira ganhou. O Marcinho Silveira come mais. Tá aí! Tudo certo, meu amigo Ciro, Dona Izete e Frank. Estamos no Vale do Paraíba. Aqui o filho Chora, vamos nos ver. Voltamos já, um abraço a todos. Nós voltamos a semana que vem. Com mais programação pela TV Morada, pela Band. Vocês podem acompanhar a imagem dessa rapaziada. Quem tá editando, pode colocar, pode fechar as imagens desses caras aqui. Os anjos da guarda das arenas do rodeio brasileiro. Vini, Daniel e Pernalonga. Um vai rasgando, outro vai costurando. Tá aí. Vou tirar o chapéu mais uma vez pra esses caras aí. São Ferra. E você, Babande Paulista. Voltamos aí a semana que vem. Estamos no Vale do Paraíba. Até lá. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho